Perdi o sono outra vez E hoje esses cara preta vai queimar Porque são duas da manhã e eu tô aqui Com outra garrafa de vodka, de vodka E eu sou mais um maloqueiro da quebrada Que tá virado desde outras madrugadas Depois das onze já não pensa mais em nada Só quer viver que a vida é única, é única Eu e meu desprazer É o que me faz sentir prazer É o que me faz enlouquecer É o que me faz querer viver E ver que tudo é passageiro Solta esses cabelo e vem Que hoje eu vim faz bagaçar nessa porra Que nós tá solteiro Deixa o som bater neném Até a polícia chegar Se pedir pra baixar nós vai pra outro lugar Hoje eu quero ver os cara preta queimar Os cara preta queimar Mais uma vez o sol nasceu A noite virou dia Eu e meu desprazer A rua e sua ousadia Me dá pra nada não Que tá bom, tá pro som E quem não tá bebendo Bota fogo, tudo bom E quantas vezes vi a cara de quem desacreditou E só foi motivação Hoje eu sei que o som virou E quem diria logo nós de roeira, ré de vulcano Cheiro de prosperidade andando de navio do ano Joga esses cabelo e vem Chega mais perto do meu colo Neném Joga esses cabelo e vem Se quiser ir pra onde eu vou Tudo acaba bem Aqui não é Hollywood Mas a cena nós roubou Bate as taça faz um brinde A quem é merecedor Pela paz nessa quebrada Mais saúde, mais amor Quando achar que terminou A festa apenas começou Eu e meu desprazer É o que me faz sentir prazer É o que me faz enlouquecer É o que me faz querer viver E ver que tudo é passageiro Solta esse cabelo e vem Que hoje eu vim faz bagaça nessa cor E não está solteiro Deixa o som bater neném Até a polícia chegar Se pedir pra baixar Nós vai pra outro lugar Hoje eu quero ver esses cara preta queimar Esses cara preta queimar E como é bom viver A vida passa e cê nem vê E pra que sofrer Mais tarde vamos ali no rolê Logo mais o dia vai amanhecer Outra vez e é nóis de novo 10 horas da manhã dos chinês Não deixe ninguém rouba as fabrises Só que é o momento Melhor tá isento Desse mundinho violento Certo é certo É você mesmo É quem faz o teu julgamento Tudo passa Faz outro game fi Dê tempo ao tempo Hoje ninguém dorme Virar um puteiro Ontem pensei Pensar sozinho cê morre E se pagar vai ver Por que que o DF não dorme Coloca na balança o que pra ti tem mais valor Amar é bom mas melhor ainda é fazer amor Eu vi meu desprazer É o que me faz sentir prazer É o que me faz enlouquecer É o que me faz querer viver E ver que tudo é passageiro Solta esse cabelo e vem Que hoje eu vim faz bagaça Nessa porra E nós tá solteiro Deixa o som bater neném Até a polícia chegar Se pedir pra baixar Nós vai pra outro lugar Hoje eu quero ver esses cara preta queimar Esses cara preta queimar Já pensou se eu tivesse parado? Desistido no meio do caminho Quando a chuva escorria na telha E a mesa mais farta era a do vizinho Quantas vezes me senti sozinho Incapaz de olhar pro espelho Mas capaz de descer minha fé Expressar minha dor chorando de joelho Lembrou do sonho das áudio Da fumaceira no breu Da playboyzada e dos opalhas Queima de pneu Vi quatro amigo meu E pro crime de otário Vi cinco pretos na favela Virar empresário Tanto faz se minha mãe já chorou Se o sorriso dela tá tão lindo É que hoje eu posso te dar Um abraço mais puro Um carro vestido E se fosse por quem já falou Que o moleque não ia durar Que trocou o revólver no amor Quis cantar rap e não quis estudar Agora é champinave rebaixada O jet no engate dá danada Daqui pra Riviera é quase nada Descendo a baixada Sente acelerada Um dia eu vi Uma estrela cadente E fiz um pedido Creio fui atendido E era só um menino Brincando com os amigos Fiz essa aqui Pra relembrar daqueles Que estavam comigo Dividindo um sorriso Tudo que eu acredito Não demora eu conquisto Nas sacadas modelo tomando sol Copo de 4-3 junto com a perola Corrente brilhando tipo farol Tipo jogador caro de futebol Quanto vale o poder do Miguel? Duvido de uma mulher Eu falei bem no cantinho dela Fala baixinho que nós é favela Agora é champinave rebaixada O jet no engate dá danada Daqui pra Riviera é quase nada Descendo a baixada Sente acelerada Um dia eu vi Uma estrela cadente E fiz um pedido Creio fui atendido E era só um menino Brincando com os amigos Fiz essa aqui Pra relembrar daqueles Que estavam comigo Dividindo um sorriso Tudo que eu acredito Não demora eu conquisto Fiz por Fiz por Fiz por Fiz por Vaz piriguete E que se for do personagem Que quer me ver infeliz Que olha pro meu troféu Mas não vê minha cicatriz Os vizinhos O final pode ser começo O final pode ser começo A escolha de um sonho Claro que vai ter um preço Hoje é rolê Diário 20 Champanhe nessa suíte Tá vendo o lado bom Mas não me viu no madeirit Então quer me taxar de boy Não sabe o meu passado Quem disse que o favela Não pode morar no lago E dá um frevo tipo aqueles Que rola lá em Dubai Acordar no outro dia Com a ressaca do carai Lembrei daquela sexta-feira Pé descalço e poeira Menino que se achava dono da quebrada inteira Dibicando pipa Saudade dessa idade Nunca tive nada Mas tinha minha vaidade O que sonhou da bicicleta Quem sabe a mobilete Carrinho de rolimã Não atiçava as piriguete E que se for do personagem Que quer me ver infeliz Que olha pro meu troféu Mas não vê minha cicatriz Os vizinhos charopando Coçando esses cara preta Na baixa não, na baixa não, na baixa não Me deixa longe dessas três Não vou perder meu tempo Com indireta na minha letra Me deixa longe dessas três Sensual, mexe com minha mente Me deixa muito louco Sem usar entorpecente Mas eu sou paciente Porém meio delinquente Os olhos observam mais o coração que sente Eu quero a quebrada sorrindo E a tristeza na lona Os pivetes jogando nos times de Barcelona E se hoje tá de Nike Já teve com os pés no chão Pra provar que o corpo pobre A mente rica faz milhão, hein? Quantas vezes meu choro já regou meu sonho O pensamento alto igual não vem no céu Talvez seja por isso que hoje componho Meu sentimento num pedaço de papel Lembrei daquela sexta-feira Pé descalço e poeira Menino que se achava dono da quebrada inteira De bicando pipa Saudade dessa idade Nunca tive nada Mas tinha minha vaidade O sonho da bicicleta Quem sabe a mobilete Carrinho de rolimã Não atiçava as piriguetes E que se for do personagem Que quer me ver infeliz Que olha pro meu troféu Mas não vê minha cicatriz Os vizinhos charopando Com são desses cara preta Na baixa não, na baixa não, na baixa não Me deixa longe dessas três Não vou perder meu tempo Com indireta na minha letra Oh, traz outro cerveja pra mim, hein? Me deixa longe dessas três Sensual, mexe com minha mente Me deixa muito louco Sem usar entorpecente Mas eu sou paciente Porém meio delinquente Os olhos observam mais o coração que sente Viaje Viaje Tô aqui Na sua frente meio bagunçado Cheguei com o volume do som topado Lembrei do rolê domingo passado Aí cê lembra bem, nada é impossível Tudo é invisível pra quem só olha pra si Não é bem assim, é coisa de outro nível Eu me acho incrível quando cê olha pra mim E gosta assim, tá pra nascer Um maloqueiro disposto a soltar o dedo Só por causa dela Aí eu penso o tempo inteiro E até bate o desespero que sou eu sem ela Eu danço com a nossa fumaça Me abraço, me convenci e eu seguro a minha mão Até o radar tirou uma foto Se nó tivesse de moto não pegava não E hoje nós bota pra fuder Ver o sol nascer, faço o que cê quiser Nós inventa outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé Eu acho até que a fé é o suficiente pra viver Quando junta com amor, fodeu E nada mais é como antes Bem fácil o bastante pra ver Difícil entender que o sol de hoje não é o mesmo de ontem Eu e meu mundo imaginário com 30 mil de salário Era nós dois, deixando esses problemas pra depois Era só praia, estúdio, os shows lotado Mó clima de paz, revólver guardado E se tudo der errado Eu vou sorrir, brincar com esse destino Às vezes todo mundo volta a ser menino Aí revive, aprende tudo nessa escola É só lição Tudo é diversão De brincar por nada Senta na calçada, conversa besteira Mente bagunçada Com várias paradas e nós de bobeira De brincar por nada Senta na calçada, conversa besteira E a mente bagunçada Com várias paradas e nós de bobeira Dá pra nascer uma louqueira Disposta a soltar o dedo só por causa dela Aí eu penso o tempo inteiro E até bate o desespero que sou eu sem ela E eu danço com a nossa fumaça Me abraço no convencível, segura a minha mão Até o radar tirou uma foto Se nós tivesse de moto não pegava não E hoje nós volta pra fuder Vem o sol nascer, faça o que cê quiser Nós inventa outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé E hoje nós volta pra fuder Vem o sol nascer, faça o que cê quiser Nós inventa outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé E hoje nós volta pra fuder Vem o sol nascer, faça o que cê quiser Vem o sol nascer, faça o que cê quiser Nós inventa outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé 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 Tô aqui Na sua frente meio bagunçado Cheguei com o volume do som topado Lembrei do rolê domingo passado Lembrou? Andrézinho C10 Andrézinho C10 Sem limite sem sono Um coração tão bonito sem dono Ia ficar em casa mas mudou de plano Deve tá cansada do cotidiano Outro rap, outro beck, outro beijo Outros lábios pra poder provar Uma cama com bem mais desejo Outro mundo pra poder sonhar Tá fazendo mais estrago que ponto 40 Fazendo mais barulho que tiro de oitão Nessa boca lindo cigarro de menta Voltou pra casa cedo quase sem noção Mais uma vez Vai chegar em casa de madrugada Outra vez Mesma cena da semana passada E o cheiro de álcool Como é que tá? A cama tá arrumada mas vai dormir no sofá Sem chance pra viver pouco Um rap se for dos louco enfim Acho que a dona é inimiga do fim Já vi na quebra de boa no toque só no comando Já vi andar com os playboy Já vi louca com os malandro Será que foi decepção que fez ela virar do avesso Coração de aça é bem mais forte que o de jeito E já nem pensa em dormir Viver o presente que é real Rotina é feita pra quem quer repetir filme no final Outro rap, outro beck, outro beijo Outros lábios pra poder provar Uma cama com bem mais desejo Outro mundo pra poder sonhar Tá fazendo mais estrago que ponto quarenta Fazendo mais barulho que tiro de oitão Nessa boca lindo cigarro de menta Voltou pra casa cedo quase sem noção E esse perfume que agrada os maloqueiros Esse seu jeito com esse seu cheiro E essa maneira que cê joga esse cabelo Será que é sonho ou pesadelo Tá gastando batom por aí Test drive de boca em boca A brasa do cigarro quente A bebida com gelo que deixa ela rouca Essa cara de santa não engana Quem nasceu pra viver nesse vício Sábado à noite balada cheia Ficar em casa é difícil Outro rap, outro beck, outro beijo Outros lábios pra poder provar Uma cama com bem mais desejo Outro mundo pra poder sonhar Tá fazendo mais estrago que ponto quarenta Fazendo mais barulho que tiro de oitão Nessa boca lindo cigarro de menta Voltou pra casa cedo quase sem noção Outro rap, outro beck, outro beijo Outros lábios pra poder provar Uma cama com bem mais desejo Outro mundo pra poder sonhar Hum, hum, outro mundo pra poder sonhar Hum, hum, outros lábios pra poder provar Pra poder provar Com fruto do suor joguei 10 mil de sons Com fruto da conversa eu beijei a melhor Colecionei carros da Hot Wheels Viaja, vou jogando Needfam Preciso de tão pouco pra sorrir Mesmo sem visitar a Disneylândia Eu não troco por duas Miami ou Paris A metade da minha Ceilândia Aumento esse grave e avisa na rua que só desligo de manhã Mas fica a vontade e acende o Naguili com aquele cheirinho de hortelã E topa esse som desse golfe sapão Quem for trabalhar vai virado Se um dia a Ferrari entrar no portão Não esqueça do meu gol quadrado Sonhei há muito tempo com isso aqui né neguim Cê lembra nós no tapete da sala Minha mãe só me falava e acorda cedo E a gente só sonhava com os Opala Querendo as melhores da quebrada Querendo andar de golf e GTI Pensava que o mundo era tão grande Mas hoje sei que é pequeno pra mim Foi difícil entender que esse tempo é nada Mas foi fácil viver aonde eu sempre quis Foi difícil entender que o muito dura pouco E as vezes o pouco faz muita gente feliz Com fruto do suor joguei 10 mil de sons Com fruto da conversa eu beijei a melhor Colecionei carros da Hot Wheels Viaja vou jogando Needfam Preciso de tão pouco pra sorrir Mesmo sem visitar a Disneylândia Eu não troco por duas Miami ou Paris A metade da minha Ceilândia Aumento esse grave e avisa na rua Que só desligo de manhã Mas fica a vontade e acende Um narguile com aquele cheiro de hortelã E topo esse som desse Golf Sapão Quem for trabalhar vai virado Se um dia a Ferrari entrar no portão Eu não esqueço do meu gol quadrado Alma de moleque Só pensa em chevette Até presenciei calói 2000 vira ornete E hoje nós investe Tá sobrando amor Mostra pra esses c*** que favelado tem valor E hoje o sol grave sobrou É gelo no isopor Uma serva gelada faz o bem nesse calor É que o moleque mora longe Mas mora onde o sorriso é mais feliz Parece que foi outros rolezinhos de ronda bis Foi difícil entender que esse tempo é nada Mas foi fácil viver aonde eu sempre quis Foi difícil entender que muito dura pouco E as vezes o pouco faz muita gente feliz Com fruto do suor joguei 10 mil de sons Com fruto da conversa eu beijei a melhor Colecionei carros da Hot Wheels Viaja vou jogando need fun Preciso de tão pouco pra sorrir Mesmo sem visitar a Disneylândia Eu não troco por duas Miami ou Paris A metade da minha Ceilândia Aumento esse grave e avisa Na rua que só desligo de manhã Mas fica a vontade e acende O narguile com aquele cheiro de hortelã E topa esse som desse gol de sapão Quem for trabalhar vai virado Se um dia a Ferrari entrar no portão Não esqueça do meu gol quadrado E aí 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 Agora o playboy rotou Tá passando mal e o remédio é o amor Aqui se faz, se paga, quantos coração brincou Então avisa, coração é terra, pé de homem não pisa O cheiro dela não sai da minha cabeça Quero de novo, escuta ela suspirar O cheiro dela não sai da minha cabeça Quero de novo, escuta ela suspirar Tá complicado, onde quer que eu esteja eu não consigo esquecer Tô preocupado, tô pagando preço por desmerecer você Rodou, mas quem diria logo eu Várias do meu lado e o coração de fruto Por que isso deu? Será que isso é justo? Cabelo, cor de mel, todo angelical Jeito de princesa, corpo escultural Esquece esse irmão, o coração se engana Tu que se enganou, o cria também ama Abra mão de tudo, bebidas e fama E vai ser só seu, o banco do carona Agora o playboy rotou Tá passando mal e o remédio é o amor Aqui se faz, se paga, quantos coração brincou Então avisa, coração é terra, pé de homem não pisa O cheiro dela não sai da minha cabeça Quero de novo, escuta ela suspirar O cheiro dela não sai da minha cabeça Quero de novo, escuta ela suspirar Ela é saborosa, tipo uísque Doze anos de tanto eu degustar Eu acabei viciando Eu tô fora de mim, tô em outra sintonia Penso em você, vinte e quatro horas por dia Meu jeitão de boy, cachorro no cio Mas só por você eu fecharia o meu caminho O que é carro importado, sem você tá do meu lado É dinheiro sem valor É coração machucado Você é especial, não sai da minha mente Não é mulher que se vende pelo brilho das correntes Ela é puta na cama, companheira no asfalto Ela não é bandida, mas me tomou de assalto Então avisa, coração é terra, pé de homem não pisa O cheiro dela não sai da minha cabeça Quero de novo, escuta ela suspirar O cheiro dela não sai da minha cabeça Quero de novo, escuta ela suspirar Do que vale o dinheiro? Do que vale a fama? Se a mulher que eu quero tá distante da minha cama Do que vale o esfrevo? Do que vale a grana? Se a mulher que eu quero tá distante da minha cama Piloto da carreta não pilota coração Piloto da carreta não pilota o coração Casa bagunçada, calcinha na estante Eu nem me lembro o que que aconteceu Roupas na escada, garrafas de espumante Não sei de onde essas dona apareceu Ouvi dizer que o frevo aqui foi até de manhã Só abaixar o som quando o vizinho charopou Botar até o uísque na casinha do Saddam E quando a suvi meu cachorro nem acordou Hoje essa chola tá Dubai Essas dona tão louca Maldade na mente, copo de uísque na boca Hoje essa chola tá Dubai Já nem sabem da roupa Não quero tá na pele do papai dessas garota O meu barraco é coração de mãe Cabe todo mundo Não tem muito luxo, mas tem freezer cheio lá no fundo Não tem área de lazer, mas daqui eu vejo o céu Bem melhor do que a vista da janela de um hotel Tipo Dubai, ressaca do carai Festa de malandro tipo American Pie Garrafas espalhadas e aquele entra e sai Hoje tô mais pedido que a senha do wi-fi Eu vivo no meu tempo que a morte é inevitável O barraco é pequeno, mas é bastante agradável Querer voar mesmo sem asa é sabedoria É arrancar sorriso de onde não tem alegria Saber que meu barraco pode se tornar mansão Pois Deus fez um banquete só com um pedaço de pão Saber que minha caneta fez de mim um bom poeta Que a rima bem escrita me tirou da bicicleta O meu frevo tá banda, várias patrícia cola A rua da quebrada tá ensinando mais que escola Se cedo o homem chora, mais tarde é sorriso Se ontem fui tirado, hoje é respeito aonde piso Casa bagunçada, calcinha na estante Eu nem me lembro o que que aconteceu Roupas na escada, garrafas de espumante Não sei de onde essas dona apareceu Ouvi dizer que o frevo aqui foi até de manhã Só abaixar o som quando o vizinho charopou Botar até o uísque na casinha do Saddam E quando a suvii meu cachorro nem acordou Hoje essa chola tá Dubai, essas dona tão louca Maldade na mente, copo de uísque na boca Hoje essa chola tá Dubai, já nem sabem da roupa Não quero tá na pele do papai dessas garotas O meu barraco é coração de mãe, cabe todo mundo Não tem muito luxo, mas tem freezer cheio lá no fundo Não tem área de lazer, mas daqui eu vejo o céu Bem melhor do que a vista da janela de um otatel Se perguntando, hein? Te deixa preocupado Saber que meu barraco é melhor que o pontão do lago O céu dessa quebrada com certeza é mais azul Sempre tiras mais gata dos condor do lago O sucio tem o uísque tem cerveja Um brinde que assim seja O beijo do favela é mais gostoso que cereja Aqui não tem mansão nem motorista pra você Mas tem um no volante te levando pros rolês Enquanto o sol se esconder, os vizinhos não vão dormir Os seus vai chorar e nós dois vamos sorrir Não se preocupe com o passado que ele sempre foi ausente Se tava tudo igual eu faço ficar diferente Ouvir dizer que o frevo aqui foi até de manhã Só abaixar o som quando o vizinho charopou Botar até o uísque na casinha do Saddam E quando a sua viria meu cachorro nem acordou Hoje essa chola tá Dubai, essas dona tão louca Maldadinho na mente, copo de uísque na boca Hoje essa chola tá Dubai, já nem sabendo a roupa Não quero tá na pele do papai dessas garotas Tchau! 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 Cansei de ver só os moleque ter Tava no quarto pensando sozinho Com a cabeça quase pra enlouquecer Mas só agora que eu entendi Que eu posso ser quem eu quiser De olhos fechados viajo a bordo de um legacy Tripulação, portas em automático De olhos fechados viajo a bordo de um legacy Meu nome na televisão Dizem que eu sou o melhor Agora é bem mais fácil me entender E até escuta o meu trabalho Fiz por alguns que fez por merecer Sou eu que faço o meu salário Não vim do luxo, a minha mente é fértil E já tão dizendo que eu tô louco Não precisei fazer ensino médio Pra perceber que mereço bem mais que pouco Cobertura na barra, hoje tem show no Rio Certeza que é bagunça lá no camarim Essas minas é mamarra Mas depois que viu Vira o que galã? Meu nome na televisão Meu nome na televisão Meu nome na televisão Já tem dois anos que eu não durmo cedo A voz da liberdade me atormenta Mesma rotina, outro aeroporto Meu pai orgulhoso e a família bem Corri pelas moedas quando era mais novo Agora eu só quero as notas de 100 Olhava carro quando era moleque Até que um dia meu padrinho falou Olha a história que tá no seu rap Você é tudo o que você sonhou De olhos fechados Viajo a bordo de um legacy Tripulação, portas em automático De olhos fechados Viajo a bordo de um legacy Meu nome na televisão Meu nome na televisão Meu nome na televisão Dizem que eu sou o melhor Tem hora que eu tenho a maior vontade de pisar na lua, tá ligado? O mundo tá maior em guerra Tá maior deslealdade, tá ligado? Tenho a maior vontade de fazer uma festa na lua Já pensou? Brisa nessa ideia aí Visando na lua Gravidade zero Tipo um astronauta de bermuda e de chinela Até sentei pra mandar um Pra ver se era real Se é culpa das estrelas que tá no meu mapa astral É que eu dou muito trabalho Que eu sou do rolê Já tô com 28 Ainda tentando me entender É que eu sou meio bipolar Não sou de fazer pose Gosto de carro baixo A gente só espancando no 12 Eu vou fazer tremer a rua E o asfalto da lua Se a terra tá em guerra Aqui a festa continua Eu vou fazer festa na lua Aqui não vai ter tarde Se eles fazem guerra A gente faz amor na nave A gente faz amor na nave A gente faz amor na nave Meu mundo sempre Meu mundo sempre foi lunático Sou problemático Os PM vão ver só no telescópio Vai ser mó decepção Olha a vibe do moleque No meio da constelação Tá fugindo do padrão Coisa de outro planeta Pegando estelar na mão Vendo de perto esses cometas Pisando na lua Gravidade zero Tipo um astronauta De bermuda e de chinela Até sentei Pra mandar um Pra ver se era real Se é culpa das estrelas Que tá no meu mapa astral É que eu dou muito trabalho Que eu sou do rolê Já tô com 28 Ainda tentando me entender É que eu sou meio bipolar Não sou de fazer pose Gosto de carro baixo E som espanco Ando no doze Eu vou fazer tremer a rua E o asfalto da lua Se a terra tá em guerra Que a festa continue Eu vou fazer festa na lua Aqui não vai ter tarde Se eles fazem guerra A gente faz amor na nave Eu vou fazer tremer a rua E o asfalto da lua Se a terra tá em guerra Aqui a festa continue Eu vou fazer festa na lua Aqui não vai ter tarde Se eles fazem guerra A gente faz amor A gente faz amor na nave 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 Eu tenho um plano, compro um Bugatti igual o do Cristiano E eles vão dizer que esse pretinho tá traficando E que jogado é caro, com jeito de malandro O tempo fecha quando os pilantra vê nós passar no bonde Várias gostosa na garupa da CB, caindo pro funk Respeita caralho O meu sucesso é consequência, mérito de quem trampa Ouro pra nós é lixo, falência pros pilantra Hoje o progresso canta, tipo o vocal dos house A vida em time-lapse, eu querendo uma pausa É que não dá pra ser covarde, o mundo é agressivo Cautela de criança pra brincar de morto e vivo Que moleque exibido, usar e que nem mágica De quem tá dormindo, é o clima, é pau na máquina Não é nada O tempo fecha quando os pilantra vê nós passar no bonde Várias gostosa na garupa da CB, caindo pro funk Respeita caralho Trouxe um pouco de adrenalina, made in favela Vilão de novela pela rua, quem sabe é Deus que me ilumina Quem veja é cobra cega, o peso de ser simples no mundo de vaidade O sorriso é a medalha de quem pereceu Que quando menos esperou o sol apareceu E aquele clima chuvoso desapareceu Fiz da minha vida uma história que o autor sou eu O tempo fecha quando os pilantra vê nós passar no bonde Várias gostosa na garupa da CB, caindo pro funk Respeita caralho Eu tenho um plano, compro um Bugatti igual o do Cristiano E eles vão dizer que esse pretinho tá traficando Pique jogado caro, com jeito de malandro De malandro De malandro De malandro Se eu nasci pra isso tudo, isso tudo nasceu pra vir pra minha mão Alá, hoje as naves desfilam e já tá tendo fila falando que eu clamo cartão Esse aí já não tem coração E se fala te amo é em vão Qual que é dessa situação é que a felicidade tá no meu colchão Tapa o crime, segura o artigo Põe colete que vem munição Eu sei que tá chovendo inimigo Mas minha mãe tem poder de oração Eu gostei dessa vida de carro só em mulher Roda da onde com o perfil fininha Tá ligado qual é Vai andando e quicando e pá Vai chamando atenção em vão As doninhas sorrindo lá Segura a emoção Tô pro crime sem ser criminoso Tô falando de amor e nem amo Nós só vivem na conveniência Com os carros parados e esvagaçando Essas donas não querem ir pra casa E meu copo já tá no final Tô sorrindo pra quem quer meu beijo E fechando a cara pra quem quer meu mal Quero os Mustang, quero as Corvette Quero os Opala, quero as Onet Quero as da Norte, quero as da Sete As do Recanto e as do Sudoeste Os Opala, as Onet As da Norte, as da Sete Recanto e Sudoeste Os cargas do Onet Os Opala, as Onet Recanto e Sudoeste Valendo, foi valendo Galão Vai, tchau, tá legal Ae Tá legal, treinado, treinado Treinado, treinado Mano, não tem como explicar Tipo, bater uma sintonia, sabe Pagoui louco Treinado, né Galão Cheguei daquele jeito Entendeu Pera, é só Joguei logo, melhor que te melha Joguei sujo de novo Já cantei um beat olhando no olho Provei que a fumaça é a resposta do fogo Mas se você for fogo Eu posso ser fumaça Somos parte de um Divididos em brasa Componente diferente, numa mesma solução Não são, não dá pra ver Se seu beijo é em vão, sua mão não são Não dá pra perceber Me acha imortal toda vez que me encontro ao teu lado só Só não Do teu lado eu não tô só Me diz qual que é do B.O. É trap com beijo Beijo, beijo com trap Nós na sacada do décimo oitavo É beijo com trap, trap com beijo Quer ganhar o mundo de moto ou de carro? Hoje eu quero andar de Lamborghini Liga pro meu time e fala que tá tudo certo Ontem eu vi ela na vitrine Hoje tô com ela Deus me dá tudo o que peço Foi E se seu olhar vermelho e sensual Não mexe comigo que eu tô perigoso E se meus inimigos tão dormindo mal É só o resultado do final do jogo Ganhamos de novo, né? Deve ser que façou por amor Aproveita que tá de pé Grita alto, grita por favor Polêmicas, problemas Noites em claro sem dormir Meninas, na cena Parece as bala de Madrid O meu só não para de nascer Minha caneta não fica sem tinta Me adapto, quase mágico E mando em notas distintas Quanto tempo faz que eu tô no gás Atrás dos reais, andando na paz Cê viu? Cê queria mais Me ouvir nos jornais Cheio dos reais e fuzil Hoje eu quero andar de Lamborghini Liga pro meu time e fala que tá tudo certo Ontem eu vi ela na vitrine Hoje tô com ela Deus me dá tudo o que peço Foi E se seu olhar vermelho e sensual Não mexe comigo que eu tô perigoso E se meus inimigos tão dormindo mal É só o resultado pro final do jogo Ganhamos de novo, né? Deve ser que façou por amor Aproveita que tá de pé Grita alto que o brabo voltou Provavelmente mais tarde a rua truva Na vincerada e Jontex no porta-lua Se fim de maio vou mandar descer do salto Vai beijar minha boca e ter que acender meu caldo Aí parceiro Hoje esse grave vai tremer minha saveiro Vou dar trabalho até de manhã Fume que esconde e olha maloqueiro Aonde para as dona vira vã Hoje é só grave e uísque nessa chola Carro na garagem e é sem risco pra detran Tá inflamado logo os polícia cola Quando vira as costas eu vou aumentar o som Hoje é só grave uísque, uísque e grave Só grave uísque, uísque Hoje é só grave uísque, uísque e grave Eu tô precisando mais disso Viver sem compromisso Fazer mais dinheiro pra sustentar o meu vício Ocupar aquele espaço com 10 pá de 69 E fazer mais barulho que o vizinho da casa nova É que hoje ele não dorme E eu tô sem sono Avisa lá guerreiro Que essa rua aqui tem dono Não tá pra abandono Aí parceiro Meu grave é a pedra dentro do seu travesseiro Aí parceiro Hoje esse grave vai tremer minha saveiro Vou dar trabalho até de manhã Fume que esconde e olha maloqueiro Aonde para as dona vira vã Hoje é só grave uísque nessa chola Carro na garagem é sem risco pra detran Tá inflamado logo os polícia cola Quando virar as costas eu vou aumentar o som Hoje é só grave uísque, uísque e grave Só grave uísque, uísque Hoje é só grave uísque, uísque e grave Só grave uísque, uísque Hoje eu não tô brinquedo não, hein Mas tô com meu brinquedo Tô isento da culpa se o vizinho acorda cedo Então aumenta o som aí Que grave simboliza alegria Carro cheio de cara preta E as dona cheia de ousadia E hoje é só mais um dia que eu vou botar pra fuder Que argumento eu vou ter Se minha dona aparecer Embriagado, sem razão vai ser esparro Eu com copo de uísque, sem noção e com cigarro Aí parceiro, hoje esse grave vai tremer minha saveiro Vou dar trabalho até de manhã Fume que esconde e olha maloqueiro Aonde para as dona vira vã Hoje é só grave uísque nessa chola Carro na garagem é sem risco pra detran Tá inflamado logo os polícia cola Quando virar as costas eu vou aumentar o som Hoje é só grave uísque, uísque e grave Só grave uísque, uísque Hoje é só grave uísque, uísque e grave Só grave uísque, uísque E agora é só grave uísque, uísque e grave Meu coração faltou uma peça Por falar em peça você sempre atuou bem Meu coração faltou uma peça Nessa sua peça eu fiz papel de refém Essa dona é bagaceira Coração puro mas a mente é maluqueira Disposição eu que não falta a noite inteira Por fora é miga mas por dentro é traiçoeira Ela me envolve Esse olhar dela mata mais que mil revolvers Não tá querendo guerra, eu tô procurando um love Não se ligo pra ela, ela sempre tá no corre Ela me envolve Esse olhar dela mata mais que mil revolvers Não tá querendo guerra, eu tô procurando um love Eu se ligo pra ela, ela sempre tá no corre Eu te liguei mais de mil vezes procurando um love Marquei contigo as dez e meia mas saiu as nove De novo foi lost Eu me julgava sábio, caí na armadilha quando provei dos teus lábios Enquanto ela me beija Eu sinto um gosto forte de cigarro com cerveja Me deixa instigado depois trata com frieza Foi tipo checkmate onde eu fui pego de surpresa Então deixa eu jogar Pra ver que ela quer treta Eu só jogo pra ganhar Tiro de escopeta Cupido que vim me acertar Quer me fazer de bobo Quer pegar o troféu sem ter terminado o jogo Aqui não, aqui não Ela me envolve Esse olhar dela Mata mais que mil revolver Não tá querendo guerra, eu tô procurando um love Eu se ligo pra ela, ela sempre tá no corre Ela me envolve Esse olhar dela, mata mais que mil revolver Não tá querendo guerra, eu tô procurando um love Eu se ligo pra ela, ela sempre tá no corre Oh, oh, oh O poupou, mirou na cabeça e acertou o coração Tem que sair ileso, mas a mina é confusão Cada beijo é um golpe, mão pro alto, tô no chão No chão, no chão, no chão Só por hoje, uma noite Não fica comigo só pelo prazer Amanhã eu prometo que eu volto esquecer Quer ver? Um, dois, três, não te esqueci Meu coração falta uma peça Por falar em peça Você sempre atuou bem Meu coração falta uma peça Nessa sua peça eu fiz papel de refém Essa dona é bagaceira Essa dona é bagaceira Coração puro, mas a mente é maloqueira Disposição é que não falta a noite inteira Por fora é mega, mas por dentro é traiçoeira Ela me envolve Ela me envolve Esse olhar dela Mata mais que mil revolver Não tá querendo guerra Eu tô procurando love Não se ligo pra ela Ela sempre tá no core Aqui não, aqui não Aqui não, aqui não Aqui não, aqui não Hungria, hip hop, Lucas louco Aqui não Gata, atende o telefone Eu quero te fazer um convite Gata, atende o telefone Tem mais de mil rolê na city Existe mais de mil lugares Pra se perder e a gente virar Existe mais de mil lugares Vai enlouquecer e ver o sol raiar Andrézinho C10 No baile, na rua ou no frevo Ou quem sabe no hotel cinco estrelas No baile, na rua ou no frevo Gata, eu estou a fim de revelar Pra matar a saudade Fazer o que a gente fez A química foi de verdade Vamos repetir outra vez Quem sabe a gente até namora E fica até um pouco mais Se o clima esquentar na hora Se o clima esquentar na hora Nós pula pro banco de trás Vamos esquentar o clima Será que essa gata anima Formar um casal perfeito Tipo obra-prima Eu quero o gosto da sua boca Misturado com tequila Teve várias pretendentes Mas você furou assis Veio na medida certa A dose perfeita Embriaguei no seu decote Acertou nessa receita Obra massa Por um momento viajei É cada curva perigosa Pra esse carro sem trem Gata, atende o telefone Que eu quero te fazer um convite Gata, atende o telefone Tem mais de mil rolê na city Existe mais de mil lugares Pra se perder e a gente virar Existe mais de mil lugares Pra enlouquecer e ver o sol raiar No baile, na rua ou no frevo Ou quem sabe no hotel cinco estrelas No baile ou na rua ou no frevo Gata, eu estou a fim de revelar Pra matar a saudade Fazer o que a gente fez A química foi de verdade Vamos repetir outra vez Quem sabe a gente até namora E fica até um pouco mais Se o clima é esquentar na hora Mas pula pro banco de trás Eu te liguei, quero revela Vai que pá, tá suave, hein? São mais de mil opções Mil lugares na cidade Mas seu beijo nem mil Mulheres que eu provar Vou conseguir degustar Do beijo que só tu dá Já não sei de qual que é Se é amor ou tesão Emoção As vezes sim, nega As vezes não Agenda cheia É certeza que eu nunca fico só Se hoje nós não se amarra Vou procurar outro nó Atende o telefone Que eu quero te fazer um convite Gata, atende o telefone Tem mais de mil rolê na city Existe mais de mil lugares Pra se perder e a gente virá Existe mais de mil lugares Pra enlouquecer e ver o sol raiar No baile, na rua ou no frevo Ou quem sabe no hotel cinco estrelas No baile ou na rua ou no frevo Gata, eu estou a fim de revelar Tchau, tchau, tchau! E aí, boy O zorro do assalto tá vestido de playboy A dona da cidade tudo que é gola com nós Eu tenho um segredo pra ganhar seu coração Dinheiro na carteira tá roubando E aí, boy O zorro do assalto tá vestido de playboy A dona da cidade tudo que é gola com nós Eu tenho um segredo pra ganhar seu coração Dinheiro na carteira tá roubando Bati as taça jeans Hoje eu quero mais jeans Fumaça sobe, pneu queima, eu vivo tipo assim Problema social, avanço os pardal Não me preocupo com as multa no bolsos real Ao de R8 rasgo o vento, bate qualquer time Chama, reforço, museu, está que chega no skyline Ponte pesado das carretas das naves socadas Onde eu chego as vagabunda quer ser namorada Carro lotado de mulher que cisca meu quintal Joguei as quatro de uma vez na cama de casal Me chama de meu bem, meu ego sobe assim Pois quando eu andava a pé nem olhava pra mim E aí, boy O zorro do assalto tá vestido de playboy A dona da cidade tudo que é gola com nós Eu tenho um segredo pra ganhar seu coração Dinheiro na carteira tá roubando E aí, boy O zorro do assalto tá vestido de playboy A dona da cidade tudo que é gola com nós Eu tenho um segredo pra ganhar seu coração Dinheiro na carteira tá roubando Se eu for pulindo cheio de curvas eu vou percorrer Sorro do asfalto eu me apresento com maior prazer Aonde eu passo sobe o cheiro de pneu queimado E a minha marca registrada é um risco no asfalto Ouvi o rock e nem me viu exala combustível Depois dos duzentos e vinte eu fico invisível O pesadelo dos boy porém o sonho das mina Meia noite e as carreta em volta da piscina Seu nome tá no meu menu a primeira da lista Sentou no banco do carona é mal a sala vista Te levo pro motel carinho hidromassage Nós acelera o motor fazendo sacanagem E aí, boy O sonho do assalto tá vestido de playboy A dona da cidade tudo que é gola com nós Eu tenho um segredo pra ganhar seu coração Dinheiro na carteira tá roubando E aí, boy O sonho do assalto tá vestido de playboy A dona da cidade tudo que é gola com nós Eu tenho um segredo pra ganhar seu coração Dinheiro na carteira tá roubando E aí, boy As vezes me pego sonhando acordado Forrado das notas rolê de alpala sem quadro dos botas No plano a fuga e a rota bem mais que a cota Aceito o idola, sou fruto de um nego drama Na cara e calaxe na cara Com popo na mente Eu quero as jóias mais raras Biblinhas, corrente brilhante no dente Na cinta quadrada Mas treta no pente A pressa mais rara A flor das mais quente Me aperta do passa Sou cria na raça Virei caçador Cansei de ser caça Ei mãe Pois meus sonhos não tem tamanho Acho que não faz mal Um pouco de luxo e grana Luxo e fama Acho que não faz mal Um pouco de luxo e grana Luxo e grana Acho que não faz mal Água de coco, luxo e fama Yeah Acho que não faz mal Um pouco de luxo e grana Luxo e grana Acho que não faz mal Água de coco, luxo e fama Yeah Pronto da casa, me diz o Moisés que chove numerado Segue a jornada, tô firme com meus monar aqui de quebrado E o beijinho tiver rendido, trazendo as 18 fazendo a pê Sei que não é isso que vocês queriam, mas o preto rico no céu de Brasília Hoje o que tem poder, quem já nasce não é feito merecer Com os irmão o olê, sempre no corre da lumeira a família é o foco Devagarinho o movimento próprio, fica o patrão pra ficar com destroço Sempre chegando o alento dos pinóculos Real, nunca te vemos tão bem, relindo o velvete o alento Aurei do domínio do Estado, através dos poetas raros Que cria e retria a favela, que canta o amor que venela Discípulos de Mariguel, nascemos já prontos pra guerra Se é por amor, nós entrega a vida, vida Se a causa é peso, é nobre a corrida Acho que não faz mal, um pouco de luxo e grana, luxo e grana Acho que não faz mal, água de coco, luxo e fama Acho que não faz mal, um pouco de luxo e grana, luxo e grana Acho que não faz mal, água de coco, luxo e fama Acho que não faz mal, acho que não faz mal Acho que não faz mal, acho que não faz mal Costurado com cabelo bem cortado Ficaram bem trajado, conta nas nota de cem Do meu lado só os que são aliado Com mó cara de bolado, chama atenção nas merém É que eu tenho facilidade em fazer rica e se morder Também eu tenho facilidade em fazer ela se molhar Cala a boca de comédia que não quer me vivencer Mas eu não deixo barato, tá, fui tudo se eu cobrar Isso assunto é dinho, faz assim, faz assim Fui na loja, olhei, se gostei, comprei Bolinho fininho, fiquei chinesinho Eu tô cheio de ouro, eu me sinto um rei Tô com a gata, trajada de fende sim Ruiva de olho claro, sou Lipe de artista, pique de jogador caro Tem aqueles que olham e pensam que eu sou empresário Rico bem no vinho, tô bonito pra caralho Para, e para no brilho da corrente Tipo o Napoleão, sabe que nós é bom na parte Traz essas menina que é experiente Nós como as Alerquim também tá com o pau na parte Vivendo de luxúria, tem um whisky, amarulão Melzinho milagroso que também faz parte É que eu tô lutando pra poder curtir Então exalo o brilho dos meus que late A vida é um jogo, eu tô ligado, pai É nesse jogo que eu vou vencer Pra chegar aqui, eu ralei pra caralho Que esteja pra todo mundo ver Esses é povinho que fala demais Escuto o ronco da minha XT Mas eu tô focado, só no trabalho Importante é que eu tô Posturado com o cabelo bem cortado Ficaram bem trajados Conta nós, não tá de cem Ah, ah, do meu lado Só os que são aliados Com uma cara de bolado Chama atenção nas neném Costurado com o cabelo bem cortado Ficaram bem trajados Conta nós, não tá de cem Ah, ah, do meu lado Só os que são aliados Com uma cara de bolado Chama atenção nas neném Tchau, 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 tchau Eu já vivi nessa vida bandida Confesso que o crime aqui não tem lei Não corre nem mina, fumaça na quina Vendendo coisas que eu não me orgulhei Deus da morte me livrou, só ele sabe que eu passei Muitos querendo ter flow, sabe que eu vou mais além Contando fé pra poder ser alguém Fiz o menor, não esqueça A fé fortalece a tristeza, exalta quem tá na pobreza Resistência de vida, bebida, certeza O jogo mudou, quero grana no poço Pro neguinho, o coach tava no poço Tô subindo, mano, como desforço Preto raro com ouro no pescoço O jogo mudou, quero grana no poço Pro neguinho, o coach tava no poço Tô subindo, mano, como desforço Preto raro com ouro no pescoço O jogo mudou, quero grana no poço Pro neguinho, o coach tava no poço Tô subindo, mano, como desforço Preto raro com ouro no pescoço Eu já me vi nessa vida bandido Confesso que o crime aqui não tem lei Não corre nem mina, fumaça na quina Vendendo coisas que eu não me orgulhei Deus da morte me livrou Só ele sabe que eu passei Muitos querendo ter flow Sabem que eu vou mais além Pra todo fé, pra poder ser alguém Fiz o menor, não esqueça A fé fortalece a tristeza Exalta quem tá na pobreza Resistência de vida, vivida, certeza Tem racista na bandeja Quero grana no bolso O neguinho, o coach tava no poço Tô subindo, mano, como desforço Preto raro com ouro no pescoço Hey! Preto com ouro no dente Tô de lalá de BM Preto focado no Grammy Muita grama na corrente Muita grama na corrente Jogo o gold na minha blanche Jogo o garipo no dente Ponto livre das correntes Tô de lalá de BM Preto focado no Grammy Já me vi nessa vida bandida Confesso que o crime aqui não tem lei Não corre neblina Fumaça na quina Vendendo coisas que eu não mergulhei Desde a morte me ligou Só eles sabem que eu passei Muitos querendo ter flow Sabem que eu vou mais além Plantando fé pra poder ser alguém A visão menor, não esqueça A fé fortalece a tristeza Exalta quem tá na pobreza Resistência de vida, vivida, certeza Jogo mudou, quero grana no bolso Pro neguinho, o coach tava no poço Tô subindo, mano, com muito esforço Preto raro com ouro no pescoço Jogo mudou, quero grana no bolso Pro neguinho, o coach tava no poço Tô subindo, mano, com muito esforço Preto raro com ouro no pescoço Jogo o gold na minha blanche Jogo o garipo no dente Preto livre das correntes Tô de lalá de BM Preto focado no Grammy Jogo o gold na minha blanche Jogo o garipo no tente Preto livre das correntes Tô de lalá de BM Preto focado no Grammy Já vi o gordo na minha blanche, já vi o garipo no dente Preto livre das correntes, tô de lala de BM Preto focado no gram, gram Já vi o gordo na minha blanche, já vi o garipo no dente Preto livre das correntes, tô de lala de BM Preto focado no gram, gram Preto livre das correntes, tô de lala de BM Conexão Brasília Ela vai pro baile de Armani e Juliette De Bulgária e de Poquete rebolando no bailão Menina safada, dança funk, dança trap No paredão da smoke, requebrando até o chão Salta esse grave que ela hoje enlouquece Fazendo passe nos cria pra fugir da depressão Carinha de santa, mas a face que te engana A bola prende, puxa, salta, parte pra destruição Ela tá meio fragantinha, fredibura, venenosa da favela Ela é cria, é penoela, um picha armoso A missão de raio lazy pra pegar os dono do hype Portando os beat foda, tá com pisante da Nike Só que hoje tem baile e ela tá na captura Se arruma fica flex de Siroc e Amaru Tipo se congelado joga prata no pescoço Tem quem fica bem chavosa que os menor tá criminoso Marquinha em solta o peso nas noites do flashback Mostrando pro DF que a Smurf é cruel E ela vem dançando no mundo da Deep Web Em meio a maldade o seu limite é o céu Ela vai pro baile de Armani e Juliette De Bulgara e de Poquete rebolando no bailão Menina safada dança funk, dança trap No paredão da Smurf requebrando até o chão Solta esse grave que ela hoje enlouquece Fazendo passe nos cria pra fugir da depressão Carinha de santa mais a face que te engana A bola prende, puxa, solta, bate pra destruição Ela vai pro baile de Armani e Juliette De Bulgara e de Poquete rebolando no bailão A menina safada dança funk, dança trap No paredão da Smurf requebrando até o chão Solta esse grave que ela hoje enlouquece Fazendo passe nos cria pra fugir da depressão Carinha de santa mais a face que te engana A bola prende, puxa, solta, bate pra destruição Ela tá meio fragantinha, vem de bura Venenosa da favela Ela é cria, é penuela, o bicho armoso São de raio lazy pra pegar os donos do hype Cortando os que de foda tá com pisante da Nike Só que hoje tem baile e ela tá na captura Se arruma fica flex de Siroc e Amaru De poço congelado joga prata no pescoço Tem que ficar bem chavosa que os menor tá criminoso Ela vai pro baile de Armani e Juliette De Bulgara e de Poquete rebolando no bailão A menina safada dança funk, dança trap No paredão da Smurf requebrando até o chão Solta esse grave que ela hoje enlouquece Fazendo passe nos cria pra fugir da depressão Carinha de santa mais a face que te engana A bola prende, puxa, solta, bate pra destruição Ela vai pro baile de Armani e Juliette De Bulgara e de Poquete rebolando no bailão A menina safada dança funk, dança trap No paredão da Smurf requebrando até o chão Solta esse grave que ela hoje enlouquece Fazendo passe nos cria pra fugir da depressão Carinha de santa mais a face que te engana A bola prende, puxa, solta, bate pra destruição As naveira na rua aglomerou A atenção das mulheres voltada a mim Coração de vagabundo se interessou Hoje eu tô tipo um astronauta Andando de nave Coração das donas bate de acordo com os graves Vivo viajando no mundo da lua Grave bate alto e faz tremer o chão da rua Hoje eu tô tipo um astronauta Voando de nave Com astronauta De nave Hoje eu tô tipo um astronauta Voando de nave Com astronauta De nave Pira, pira, boy 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 Pira com o rouco da nave Pira com a nave no chão Na veira linda, som pesado E o grave estralando Faz 29 graus Hoje o sol tá rachando Flutuando no asfalto Passo na imperial Samamba norte Hoje o dia vai ser bem legal E cada acelerado é um tiro Que o cupido dá Coração vai sofrer Se a bala te acertar E até Detran é fã Os cara não aguenta Nós roletando De portada E cigarro de menta Folgado com cara de play Devagar na pista Se vim atrás de algum atriz Tu me perdi de vista 20 por hora Esse é o brabo Não existe pressa E não tem coração de fêmea Que não se interessa Hoje eu tô tipo um astronauta Andando de nave Coração das dona Bate de acordo com os grave Vivo viajando No mundo da lua Grave bate alto E faz tremer o chão da rua Hoje eu tô tipo um astronauta Voando de nave Um astronauta De nave Hoje eu tô tipo um astronauta Voando de nave Um astronauta De nave Pira, pira, boy 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 Pira com o rouco da nave, pira com a nave no chão Salve neguinho, já tô no cross, onde você tá? Passa na casa da Bruninha, ela foi se arrumar Tá com mais quatro amigas, querendo uma balada Hoje não vai ter futebol, mas vai render pelado E agora são duas naves em Brasília City Cinco mulher, eu e um passa, Deus nos dê limite Bom equipado, bolso cheio, vão entrar em choque Baldi de gelo, coconut, amarula, siroque Nem sei que horas vou dormir, hoje tomei pra frente Mas não me deito em uma cama, sem mulher presente Se ela quer andar de nave e viajar pro céu Vai ver as estrelas de perto e prova do meu mel Estrela alta, andando de nave Coração das donas bate de acordo com os graves Vivo viajando, no mundo da lua Nave bate alto e faz tremer o chão da rua Hoje eu tô tipo um astronauta Voando de nave, um astronauta De nave Hoje eu tô tipo um astronauta Voando de nave, um astronauta De nave Pira, pira, boy 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 Pira com o rouco da nave Pira com a nave no chão Pira, 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 pira Amém 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 Amém